Pessoal, a GVGmon é uma loja parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta tentar pelos links na descrição, escolher o seu produto, ir em o canal, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI2 ou indo diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVGmon. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, ainda não tive tempo para fazer um vídeo das minhas impressões sobre o Weldon Ring. Esse vídeo vai sair em breve. Eu estava em busca da genialidade distorcida do jogo e eu encontrei esse boss secundário que é simplesmente sensacional. A única coisa que eu posso falar para vocês por enquanto é comprem o jogo, principalmente se você gosta da franquia Souls. O link vai estar aí na descrição se você quiser ajudar o canal e sigam lá no Animo também para acompanhar a saga do Weldon Ring. Beleza? Tamo junto! ''São junto!'' ''Ah, aqui é a entrada da cidade, né?'' ''Gazá, boa'' ''Gazá, boa'' ''Gazá, boa'' ''Gazá, boa'' ''Gazá, boa' ''Gazá, boa' ''Gazá, boa' ''Gazá, boa' Pô, foda que eu recebo muita runa pra matar o inimigo, mas eu não consigo matar nenhum inimigo. Eu imagino os outros. Se o Radamante lá aqui é pica, eu não conseguir matar, imagina os outros, cara. Olha lá a mulher dançando. Olha lá. 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 Ah, meu Deus. Caralho Fogo preto, cara Porra, cavalo, filha da puta Caralho 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 Ai Caraca, eu tentei pegar ele de frente, cara Pois é, isso que é um boys aleatório Caralho, olha só Que aula que a Fransofa deu pra todas Essas empresas, hein, cara Valeu, amigão Aí, pegou a parada dele Não posso usar, quer ver Isso aqui, esfolador da pele divina 22 de destreza Ué Eu tenho 20 de destreza Eu tenho 20 de destreza